Bom, então aqui tá desse jeito, ó, seu dispositivo está em modo desenvolvedor, então dá um ok aqui, ó, e aqui vamos sair do aplicativo, você vai fazer o seguinte, tá escrito no seu celular o problema, então abre aqui as configurações, ó, abre aqui a gaveta de aplicativo, e aqui você vai procurar pelas configurações do seu celular, aqui ó, nessa engrenagem aqui, ó, tá vendo a config? Então dá um clique nela, e aqui você vai rolar pra baixo, você vai procurar pela opção de desenvolvedor, ok? Tá lá embaixo lá, essa opção aqui, ó, se você não tiver encontrado, vem aqui na lupa aqui, ó, dá um pesquisar na lupa, E aqui, ó, você digita, ó, desenvolvedor, tá? Dessa forma, ó, desenvolvedor, e aparece aqui também, ó, ok? Então dá no mesmo, tá? Ou se você digita ali, é só dar um clique, ou você procura aqui embaixo, tá? Dá um clique na opção de desenvolvedor, aguarda, lembrando que eu tô com o celular da Samsung, beleza? E aqui é muito simples, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tomando aqui, ó, ativado, você desativa aqui, ó, é só desativar, ó, Ok? Pronto, desativado, agora faz o seguinte, sai daqui, vamos lá no aplicativo novamente, vou abrir o aplicativo aqui, GolfBR, ó, tentar novamente, e aqui, se ele tinha mostrado pra você aqui, ó, seu dispositivo está em modo desenvolvedor, você faz o seguinte, ó, ok, você desativei, e aqui você vem aqui, ó, rola, e vai procurar aqui, ó, pelo aplicativo aqui, ó, ou você vem aqui nas configurações também, ó, tá? Vem nas configurações que é melhor, ó, na engrenagem, config, dá um clique, E aqui você procurar por aplicativos, né, ou todos os apps, ou todos os aplicativos, que é onde que está todos os aplicativos instalados no seu celular, no meu caso aqui é aplicativos, tá? O seu pode ser todos os apps, ou ver todos os apps, ou todos os aplicativos, dá um clique aí, vai abrir, espera carregar aqui, e aqui, ó, você vai lá pra baixo, que vai procurar pelo aplicativo do Golf.br, então aqui tá por ordem alfabético, ó, então vamos lá no G, ó, vamos procurar ele aqui, ó, que tá aqui, ó, Golf.br, ó, dá um clique nele, e aqui você fala o seguinte, rola pra baixo, ó, vem aqui, ó, armazenamento, e aqui você vai ter que lembrar a senha, tá? Da sua conta Golf.br, tá certo? Pra você entrar nela novamente, ó, limpar cache, e limpar dados, apagar, pronto, volta aqui, e vem aqui, ó, força parada, dá um clique, força parada, e ok, pronto, agora pode fechar tudo, e pronto, agora já está funcionando já, então, então só você acessar sua conta aí, Golf.br, ok? ria, vc? 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 vc?